Olhando de forma individual, creio que podemos ter uma visão enganosa do produto. Precisamos ter uma visão do mix em giro. E isso é um grande conjunto de produtos. Eu acho que é importante ter as duas visões, né? Tanto a individual quanto a geral. Porque o ganho está na individual e na geral também. Você pode ter, por exemplo, dentro da sua visão geral, vamos supor que você tenha 15 mil produtos, tá? Seja um cenário de 15 mil produtos de comercialização. É óbvio que você, na tua visão, você não vai estar o tempo inteiro analisando produto a produto. Você vai pegar os produtos que geram mais capital de giro dentro da tua empresa, que tomam mais capital de giro, ou as linhas que tomam mais capital de giro dentro da tua empresa, e vai fazer negociações específicas por fornecedor, por questões de giro de estoque em cima de uma determinada linha. Sei lá, tem uma linha que é uma linha de promoções. Essa determinada linha vai ter um giro de estoque de meta. E você vai fazer essa análise. Você pode quebrar isso. Tanto o capital de giro da mesma forma que a margem, ele funciona unitariamente e também funciona globalmente. Você pode quebrar ele por linha, pode quebrar ele por produto, e você vai analisar ele pela empresa. Então, assim, você vai ter que ver a tua realidade, tá, mestre? Sua realidade pode ser essa. Mas você pode chegar pra mim e falar assim, Marcelo, 80% das minhas vendas é monoproduto. Se 80% das suas vendas é monoproduto, se a empresa está tomando muito caixa, muito provavelmente você tenha que analisar aquele monoproduto que você está comercializando. Aquele produto que é o que vende mais da curva ABC. Então, geralmente, 80% do volume de capital de giro da empresa está diretamente atrelado à curva ABC dela. Então, se você olha a sua curva A de venda, que representa 80% do teu faturamento, eu estou literalmente dizendo que 80% do teu capital de giro está vinculado nela. O que você comercializa que é o seu 80% hoje de curva A? Te garanto que não vai ser mais do que 100 produtos. Deve ser muito difícil ser isso. A não ser que você seja um grande varejista. Aí, de fato, a sua curva A pode ser muito maior. Então, aí entra o ponto. Analisar individualmente ali pode fazer muito sentido para você, sim. Não deixe de analisar individualmente o seu produto se você tem a possibilidade disso. Tchau.